Caô Vai Eita Linda, linda, galera Olha Meu Deus É demais Vamos Vamos Para o outro lado Para o outro lado Linda, linda, linda Vai Vai então Eita Oh, maluco Tento que apertar então Detentou na frente Aí, Jetta Jetta então Quer dizer que aguenta Quero ver Tem que entrar aqui Cara Ó Só esticadinho Leve Eita Linda demais Sensacional Isso aí MG Sumiu Ferrari Sumiu Então Então galera O seguinte A situação lá da Ferrari foi É Foi meio estranha assim Eu fiquei meio desconfiado Eu acho Eu acho Que foi o segurança Que estava com eles ali Porque assim que Colou Colamos atrás da Ferrari assim O Jetta veio com tudo na direita assim Deitou do lado Entendeu E aí nisso Nós freamos né E aí o Jetta já encostou atrás E ficou E deu espaço para a Ferrari Deu uma aceleradinha ali Esticadinha Normalzinha E ficou entendeu E eu tive que entrar ali em seguida Mas é isso aí galera Vamos tentar aí gravar mais vídeos tops Para vocês E fiquem com Deus Fechou? E se inscreva no canal Deixa aquele like Para fortalecer mesmo De verdade Eu vou Dividir acho que o meu canal Com meu amigo Porque está muito corrido Para eu gravar vídeo Para vocês Beleza? Trazer vídeozinho de Camaro E vai ser da hora Vai ser da hora Mesmo de verdade Beleza? Então deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho É nóis Valeu! Falou e fui! Falou e fui! Falou e fui!